Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 27 de setembro. O presidente Michel Temer passa o dia recebendo parlamentares, por isso nós vamos agora até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, Carla, a agenda do presidente Michel Temer começa às 11h30 da manhã, quando ele recebe aqui no Palácio do Planalto o líder do governo no Congresso Nacional, o deputado André Moura, que estará acompanhado do presidente do PSC, o Partido Social Cristão, Pastor Everaldo, o do governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e também de produtores de sal do Rio Grande do Norte. À tarde, o presidente continua a receber parlamentares de vários partidos. E na manhã de ontem, o presidente participou do lançamento do Plano Progredir, que pretende ajudar os beneficiários do Bolsa Família e as pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal a aumentar a renda. Um dos eixos do programa é treinar jovens e adultos para que consigam uma vaga de emprego. A meta é atingir, nos próximos dois anos, até um milhão de famílias. Eu acompanhei o lançamento do programa. Vamos ver na reportagem. Por 25 anos, Rogério morou nas ruas. Aos 18, já era viciado em crack. Tudo mudou quando ele conheceu uma organização não governamental de Brasília. Além de um novo lar, Rogério passou a contar com o benefício do Bolsa Família. Recuperado, hoje ele não depende mais do recurso do governo e ajuda outras pessoas que estão na rua. Eu usufruí do Bolsa Família durante dois anos. Para mim, ele foi útil na minha recuperação e na minha dignidade. Porque o Bolsa Família, ele me ajudava a pagar meu aluguel, ele me ajudava a comprar um remédio, né? Até eu conseguir um trabalho realmente que eu teria minha carteira registrada. Eu abri mão do meu Bolsa Família para que outras pessoas possam usufruir. Assim como eu fui beneficiário, outras pessoas também merecem ser beneficiadas. Só neste mês, mais de 13 milhões de famílias receberam o benefício do Bolsa Família. Isso corresponde a cerca de 25% da população brasileira. Agora, o governo quer ajudar essas pessoas a aumentar a renda. E uma das formas de se promover isso é por meio de cursos profissionalizantes e do acesso ao emprego. Essas medidas fazem parte do Plano Progredir, lançado pelo governo federal. A autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais será feita em três eixos. Emprego, capacitação e empreendedorismo. O objetivo é emancipar até um milhão de famílias nos próximos dois anos. Vão ser abertas um milhão de vagas em cursos técnicos e mais 400 mil em oficinas de preparo profissional. O programa vai contar com parceria do setor privado para ofertas de emprego. Nós vamos trabalhar com todas as empresas, principalmente essas do ramo do comércio, de serviços, que tem uma oferta maior de empregos, possam dedicar 10% dos empregos gerados, dos novos empregos gerados, para o Bolsa Família e em especial para os jovens do Bolsa Família. Vamos fazer com que todos sejam capacitados na área da tecnologia da informação, os jovens, principalmente. E vamos fazer com que o Pronatec, que o ministro Mendonça conseguiu um milhão de vagas do Pronatec voluntário, seja um Pronatec de acordo com a realidade local. O presidente Michel Temer reiterou que o plano Progredir é mais uma forma de gerar emprego e renda e não impede que as famílias continuem a receber o benefício. O programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. É que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual, porque todos estarão empregados no nosso país. E para mais informações sobre o programa Progredir, acesse a página do MDS. A bônus salarial e seguro-desemprego são alguns dos benefícios garantidos por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E um outro programa, ainda pouco conhecido dos cidadãos, também é financiado com recursos do FAT, que é o PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda. Com ele, micro e pequenos empreendedores têm acesso a linhas de crédito que ajudam a manter o capital de giro dos negócios. De acordo com o governo, no último ano, o PROGER foi responsável pela manutenção de mais de 95 mil empregos, a maioria deles nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre junho, julho de 2016 e junho deste ano, o PROGER resultou em quase 5 bilhões de reais em operações de crédito. Mais informações sobre o programa no site da Caixa Econômica Federal, na sessão para a sua empresa. Cerca de 25 mil empresas que omitiram dados à Receita Federal vão agora passar por uma fiscalização mais detalhada do órgão. Os problemas identificados pelo governo vão de erros nas receitas recebidas e até mesmo empresas que não poderiam estar inscritas no Simples Nacional. A repórter Mara Kenup explica. A partir de outubro, vai ser iniciada uma ação de fiscalização nas empresas que não corrigiram suas informações nas declarações junto ao fisco. Identificamos 25 mil empresas que omitiram receitas referentes à nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço e também vendas recebidas através de cartão de crédito ou cartão de débito. Essas empresas, então, foram objeto de cruzamento pelos auditores da Receita e auditores estaduais e municipais e comunicamos a elas. Elas têm um prazo agora de se autorregularizar e as autuações pela Receita pelos fiscos estaduais e municipais, sim, a partir desse último trimestre de 2017 e vão ocorrer durante o ano de 2018 também. Foram duas ações desencadeadas pela Receita Federal. A primeira, iniciada em abril, teve o objetivo de alertar mais de 7.200 empresas com maior risco de acidente de trabalho sobre problemas identificados nas contribuições para a Previdência Social. A ideia, antes de autuar, é ser transparente com um contribuinte que tenha declarado a Receita, mas tenha cometido algum equívoco na sua declaração. O foco da outra ação da Receita foi o falso Simples. Empresas pequenas que não se enquadram no programa do Simples Nacional para a Microempresa, mas que recolheram o imposto como se fossem empresas pequenas. No cruzamento dos dados, mais de 14 mil empresas foram identificadas. A Receita emitiu alertas que somaram valores sonegados de aproximadamente 420 milhões de reais. Até agora, quase 1.200 empresas já retificaram os débitos, que contabilizaram 50 milhões. Será autuado pela Receita, com uma multa de ofício de 75%, sem prejuízo da imputação de juros também pela taxa Selic. E olha, a expectativa do governo é recuperar 1 bilhão e 100 milhões de reais que seriam sonegados à Receita Federal. Bem, nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.